Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a receitinha. Gente, eu amo porque eu adoro pimentão e hoje a receita vai ser um pimentão recheado. O meu marido não é muito fã de pimentão, sabe aqueles pimentões normais? Ele não é muito fã, mas esse pimentão aqui, comprido, o pessoal chama ele de pimentão doce. Esse pimentão comprido, ele tem o gosto mais suave e este sim, o meu marido gosta. Então é isso que eu vou fazer aqui em casa hoje e vou passar a receita para vocês. Eu tenho aqui a minha panela que já está aquecida. Tenho aqui também uma colher de sopa de alho batido e uma cebola média picadinha que eu já vou colocar aqui no azeite. Para poder dar aquela fritadinha. Enquanto vai refogando aqui, eu vou passando para vocês os outros ingredientes. Eu tenho aqui 500 gramas de carne moída. Essa minha carne é o patinho e a gente pediu para moer duas vezes. Tenho aqui 150 gramas de azeitonas picadas, 4 tomates maduros picados sem a semente. Cheiro verde que é muito a gosto, mas que faz toda a diferença nesse refogadinho de carne. A gente vai precisar também de pimentões, gente. E aí você faz na quantidade que você mais gostar, tá? Eu só estou dando a ideia de como faz essa receita de pimentão recheado, que é maravilhoso. Uma delícia mesmo para quem gosta de pimentão, né gente? Vamos precisar também de metade, assim, de pão. Que a gente vai cortar um pãozinho francês fresquinho do dia. Corta ele pela metade e dá uma apertadinha, assim, ó. Para que cole o miolo na casca. E é isso, então, pessoal, que a gente vai utilizar para fechar o pimentão. No decorrer da receita vocês vão entender, tá? Então corta vários quadradinhos aqui, ó. Aqui eu usei dois pães para fazer essa quantidade aqui, ó. Tem quatro pimentão e vai sobrar umas casquinhas aqui, tá? E a gente vai utilizar também, mais ou menos, aí, pessoal, uns 150 gramas de queijo mussarela. E o temperinho extra que eu vou usar aqui para o nosso refogadinho de carne é o chimichurri. Como vocês já sabem, eu adoro esse temperinho, tá? E vou utilizar aqui também o orégano. Bom, já refogou aqui o alho e a cebola. Olha só que rapidinho que é. Agora a gente já vai vir com a carne e vai deixar com que ela comece a fritar aqui, tá? De vez em quando vai vir e dá aquela mexidinha, tentando soltar a carne. Porque, às vezes, ela dá aquela empelotadinha, né? Então, vem e dá uma mexidinha. E aí, pessoal, enquanto vai refogando aqui a nossa carne, eu vou dar uma explicaçãozinha, assim, ó. Por cima de como que a gente faz para preparar o pimentão para a gente poder rechear, tá? E você pode fazer também com outro pimentão normal. A gente, aqui em casa, está fazendo com esse. Mas você pode fazer com outro no mesmo esquema que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, a gente vai lavar muito bem esse pimentão, a casquinha dele. Vai deixar ele com a pontinha, não vai cortar. Vai cortar só aqui, ó. Aquele galhinho que vem no pimentão. Vamos passar uma faca e arrancar toda aquela parte branquinha. Tomando cuidado para não ferir o pimentão, né? Não furar ele. Se acontecer de dar uma furadinha, não tem problema, tá? Mas, tomando esse cuidado, arranca tudo e arranca a semente. Lava ele muito bem, coloca para escorrer, né, gente? Ó, o meu aqui já está sequinho, tá? Prontinho para a gente poder, então, ó, rechear, ok? Então, é muito fácil fazer esse prato aqui. Hum, e é uma delícia. Outra coisa, se a sua carne moída estiver congelada, você descongelar a carne e ela, na hora que estiver aqui na panela, juntar água, você deixa essa água secar, mesmo que você vá fazer essa carne moída com algum molho. Deixa secar essa água, a carne começar a fritar, tá bom? Porque, senão, ela vai ficar com um gostinho que não é muito legal. Pelo menos, aqui em casa, a gente não gosta. O nosso refogadinho de carne já começou a querer fritar aqui, gente, ó. E agora, então, nessa hora, a gente vai dando uma mexidinha e vai acrescentando os temperinhos, tá? Ó, eu aqui vou colocar, como eu falei, um pouquinho de chimichurri. Um pouquinho de orégano. Vou acrescentar aqui também, o cheiro verde, que é a salsinha e a cebolinha. Ela já começa a fazer aquele barulhinho de fritura, ó. E já tá bem sequinha. Então, agora, é a hora da gente vir aqui, ó, com as azeitonas. Isso, se você gostar de colocar a azeitona e a gente vai vir também com os tomates. E aí, pessoal, aqui a gente já vai dar uma mexidinha. E quando o tomate der uma secadinha aqui também, aí a gente já vai experimentar como é que tá de sal. Experimentou o sal? Tá tudo ok? O nosso refogadinho de carne moída já está pronto. E olha como ele fica bonitinho. Hum, e delicioso, né? Então, agora eu vou deixar com que o tomate refogue aqui também. Bom, nosso refogadinho de carne já está pronto. A gente vai começar, então, a rechear aqui os nossos pimentões, tá? Tá? Então, o refogadinho de carne ficou assim, ó. Olha só que delícia. Tá bem saboroso, bem temperadinho. Já ajustei aqui o sal, então, tá perfeito, tá? E agora, pessoal, a gente vai começar, então, a rechear aqui os pimentões, tá? Eu pego uma colherzinha assim, ó, menor pra poder caber aqui. Mas se você for fazer com aquele pimentão maior, pode ser uma colher de sopa, tá? Já vou colocando aqui o recheio, ó. Vai dando uma forçadinha pra que o recheio entre bem lá dentro, né? Não tem segredo, viu? Ó. Mexer ele todinho. E aí, pessoal, quando chegar aqui no final, a gente deixa um espacinho e acrescenta um tantinho de o queijo mussarela. Ó, vai utilizar como se fosse uma tampinha mesmo, ó. Põe o queijinho mussarela aqui. O que que vai acontecer? Opa, caiu um queijinho aqui. O que que vai acontecer, pessoal? O queijo mussarela vai derreter e vai prender aqui a casquinha de pão, tá? Então, como que a gente coloca a casquinha pra tampar? A gente coloca assim, ó. Ajusta ela bem aqui. Corta de um tamanho, né? Que dê certo. E eu já mostro pra vocês, ó. Não tem dificuldade nenhuma. É dificuldade zero, gente. Como eu sempre falo aqui, ó. Feito isso, já está tampadinho aqui o nosso pimentão com a tampinha da casquinha de pão. E aí a gente só reserva. E vamos passar, então, pra outro pimentão. E vamos rechear também, tá? Eu vou fazer isso com todos esses pimentões. Não tem segredo. Como vocês já viram, é super fácil. E aí, então, quando eu já tiver recheado todos, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai, então, dar sequência nessa receita. Pronto, pessoal. Eu já acabei de rechear aqui os pimentões e eles ficarão assim, ó. Todos recheados. Agora, eu já coloquei aqui nessa minha frigideira uma fiadinha de azeite. E agora, pessoal, a gente vai colocar aqui os pimentões e vai deixar com que ele doure de todos os lados. Fritou de um ladinho, vira frita de outro. Vira frita de outro. Vira frita de outro. Até que ele fique bem fritinho, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar eles aqui. Vou virando de vez em quando. E aí, quando eles já estiverem prontinhos, eu volto aqui com vocês. Pronto. A gente já acabou de dar aquela douradinha no pimentão. E agora, eu venho com o restante do queijo mussarela. E coloco aqui, ó. Em cima dos pimentões. E a gente vai levar ele no forno. Só pra dar aquela derretida. Hum, gente, pensa. Ai, meu Deus. E o cheiro bom que tá aqui? É muito bom, viu, gente? Façam. Só façam essa receita. Se você gosta do pimentão, faz essa receita. Porque eu tenho certeza, gente. É maravilhoso, viu? Feito isso, agora a gente vai com ele lá no forno. Procura deixar o queijinho, ó, bem em cima do pimentão mesmo. Pra que ele derreta, envolva o pimentão, ó. Ai, gente, é maravilhosa. Hum, eu amo pimentão assim. Então, eu sou bem suspeita pra falar. Bom, pessoal. Então, agora eu vou levar no forno. Quando eu tirar ele do forno, eu volto aqui e mostro pra vocês. Pronto, acabei de tirar do forno os nossos pimentões. Pensa, gente, no tanto que tá quente isso. Misericórdia. E eu já vou preparar aqui também o prato do meu marido, gente. Vou mostrar pra vocês. Já fiz aqui um arroz, uma batatinha palha, né, gente? Pra acompanhar aqui, ó. Então, eu já vou colocar. Ai, gente. Tá dando água na minha boca? Sério. Vou tirar aqui, ó, um pimentão. Ai, gente, que delícia. Cheirinho muito bom. Olha isso. Queijinho puxa, puxa. Hum. Só pra piorar a situação da gente. Olha isso, gente. Pega esse queijinho. Ai, que com aquele gostinho do pimentão, fica... Olha isso, gente. Misericórdia. Muito bom. E aí, agora... Ó, já coloquei aqui pra ele. Agora, eu vou colocar aqui, ó, um arroz do lado. E essa, pessoal, também é uma sugestão pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Né? Um cardápio bem bacana, bem gostoso. Hum. Pensa na delícia, gente. Coloca uma batatinha palha. E olha só que prato mais mara. Agora eu vou chegar bem de pertinho pra que vocês vejam. Pronto. Já coloquei aqui o prato em cima da mesa. Vou trazer bem de pertinho pra que vocês vejam como fica esse pimentão recheado, gente. A sugestão aqui é um arroz branco pra acompanhar. Uma batatinha palha. Poderia ser também um purê de batata. Uma saladinha, né, gente? Uma saladinha verde. Hum. Tudo de bom. Olha só esse queijinho, gente. Olha isso. Vê se tem como isso ficar ruim. Eu vou, então, agora partir aqui, ó. O marido autorizou, viu, gente? Vou partir aqui o pimentão dele no meio. Pra mostrar aqui por dentro desse pimentão pra vocês, gente. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha que suculento. Que delícia. Hum. Meu Deus, gente. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de pimentão recheado. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau.